Olá, sou Marcos Martins, artista visual, arquiteto, nasci em Fortaleza, vivo e trabalho em Vitória, no Espírito Santo, onde sou professor de escultura e de performance na Universidade Federal do Espírito Santo. Minha pesquisa como artista se baseia no campo da arte e da arquitetura e nessa combinação entre campos, eu trabalho com a instalação, a performance, a visual performance, a fotografia e outros meios que lidam com a questão do corpo, espaço, paisagem e arquitetura. Esses são os pontos que me interessam, que estão presentes nos meus trabalhos e também no campo da performance, eu venho desenvolvendo pesquisas que lidam com a relação do corpo na sociedade, o corpo no espaço público, o corpo e o display urbano das cidades, pensando nessa questão da segregação desse corpo e da locação desse corpo no espaço da urb. É isso, é um grande prazer participar desse projeto e um grande abraço a todos. É isso, é um grande abraço a todos.